Um homem entra com uma caixa d'água dentro do ônibus, na tela. Esse aí é o pessoal lá de Corma. Ah, lá em Corma a gente fazia isso também. Nas imagens ele aparece sozinho carregando o objeto, o colocando na porta traseira do coletivo com a ajuda de um outro passageiro. Esse foto aconteceu neste final de semana, na Avenida Dom Helder Câmara, no Caxambi, na Zona Norte do Rio. Eu já vi um cara levar a caixa d'água do BRT, naquele azulzinho que a porta não fecha. Eu já vi isso. Agora tem um detalhe, tá? Ele levou a caixa d'água, mas não pagou passagem. Ah, isso eu não gostei. Até fala, leva a caixa d'água, tem local no interior que o pessoal leva pouco, papagaio leva tudo. Agora, não pagou a passagem, pelo menos dá pra ver ali. Mas que o brasileiro, o carioca, excessivamente, é um cara que tem que ser estudado pela NASA tem. Eu não tenho carro, não tenho bicicleta, filho. É no ônibus que eu vou levar. Perna pra Kit Kera, olha que bonitinho lá. Pelo menos a água não vai faltar na casa dele. Né, pai Maurício?